Três segredos de pronúncia do francês pra você arrasar falando francês por aí. Se você quer falar francês com confiança, com naturalidade, podendo chegar em qualquer lugar e usar a língua francesa, você precisa saber pronunciar bem. Aí vai ter a gente que vai te falar, você não precisa saber pronunciar bem, claro, o seu foco é a comunicação. Mas pra você se sentir mais seguro ou seguro na hora de falar francês, você precisa ter confiança de que você está fazendo os sons da forma correta. Por isso, nós vamos descobrir hoje quais são esses três segredos de pronúncia que ninguém te ensina por aí. Como que é produzido um som? O que eu devo fazer pra que aquele som que não existe em português saia perfeito de mim? E como eu posso me sentir confiante ao falar francês? Se você ainda não me conhece, je m'appelle Elisa Tuchon-Fingerman. Je suis franco-brésilienne et je suis prof de français il y a bien longtemps. Bom, allez, c'est parti. Existem três pequenos detalhes da pronúncia que fazem toda a diferença. Isso é porque os sons de qualquer idioma são produzidos numa combinação entre esses três fatores. E aí, existem sons que são mais desafiadores do francês, como por exemplo, o som do R, o som do E, o som do U. E eu vou te mostrar exatamente esses três sons com base nesses três segredos de pronúncia que nós estamos vendo. O primeiro deles é o que eu chamo de embocadura. Pega papel, caneta, anota e se inscreve aqui no meu canal pra você não perder nada, hein? Embocadura, o que seria isso? Embocadura é o formato da sua boca. E só pra te provar que isso é essencial pra você pronunciar bem um som, Então, tenta falar I com boca de A, ou seja, faz aí a boca de A, faz assim, A. O dentista não te fala? Abre a boca de A. A. Fala A. A. Agora, eu quero que com essa boca você tente falar I. A. Não dá, né? É tipo você falar no dentista. E aí você fala como é que os dentistas entendem. E outra, por que eles resolvem bater papo com você naquelas horas? Bom, isso é pra te mostrar. É impossível você fazer corretamente todos os sons se você não tem a percepção de como você deve abrir ou não abrir a sua boca. Então, a embocadura é tanto o desenho dos lábios, mas é também a abertura interna da boca. E a gente já vai entender isso melhor. Inclusive, te convido a pegar um copo d'água, um verdo, porque isso vai te ajudar a pronunciar melhor também na prática que a gente vai fazer. Segundo ponto importante é a posição da sua língua. Como assim, Elisa? Eu sei que você nunca parou pra pensar que quando você fala, você tá mexendo a sua língua dentro da sua boca. E às vezes a sua língua fica pra cima, pra baixo, retraída, relaxada. Enfim. Mas isso faz a diferença também na hora de pronunciar os sons do francês. E um dos exemplos que nós vamos ver é justamente a letra R do francês. E, finalmente, o terceiro ponto é o ponto articulatório. O que seria isso? O ponto articulatório é onde eu sinto o som. Mas agora vamos à prática, porque eu sei que é isso que você tava buscando por aqui. Por exemplo, quando a gente pega as vogais do francês, A, E, I, O, U. No fundo, a gente tem apenas duas vogais que são diferentes entre o francês e o português. A é idêntica. I é idêntica. O é idêntica. Então você não precisa se preocupar com essas. Por isso, é importante que você se apoie nas semelhanças entre os idiomas. Porque, você tá vendo, francês e português, por terem a mesma origem, tem muito mais em comum do que a gente imagina. Agora, nas vogais, temos outras duas, que são diferentes entre os dois idiomas. ã, I, ã, ã. De modo geral, nas vogais, a gente vai se concentrar na embocadura, o formato da sua boca. Por exemplo, ã, ã. Aqui, a gente vai fazer a mesma boca de um O. ã, ã. Primeira pergunta, você consegue perceber a diferença? Já me conta aqui nos comentários. ã, que é a letra E. E agora, O. O. Agora, eu vou fazer uma e a outra, sempre começando com o E do francês. ã, ã. ã, ã. Se eu passo de uma pra outra, muito provavelmente, você tá percebendo que minha boca praticamente não muda. É o mesmo desenho, ou seja, é a mesma embocadura. O que vai fazer a diferença aqui é justamente a posição da língua. E pra isso, eu quero que você comece percebendo o que você faz quando você fala O. 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 Repete aí, fala em português mesmo. O. A sua língua encosta nos dentes de baixo ou não? O. O. Cuidado só, pra você não achar que você tá encostando nos dentes, quando na verdade você tá encostando naquela montanhinha que tem abaixo dos dentes, na gengiva, por trás deles. Na verdade... Então, esse é um primeiro ponto de percepção ativa interessante. Agora, mantendo a mesma boca, eu vou escorregar a ponta da minha língua só um pouquinho, pra que ela encoste por trás dos dentes de baixo. Eu vou começar com o primeiro. O. ã. E é esta pequena diferença que eu vou fazer pra passar de O pra ã. Ou seja, aqui é o nosso segredo de pronúncia. Posição da língua. ã. Très bien. Espero que você esteja repetindo comigo. Vamos ver algumas palavras com esse som do ã em francês. E deixa eu te contar um segredo. Muitos professores de francês que são brasileiros, no meio das palavras, acabam se equivocando entre o som do ã e Ê. Porque esse não é um som que eles se sentem tão à vontade. Claro que isso não vai impedir a comunicação. Mas é importante que você comece a perceber esse som e que você saiba fazê-lo. Isso vai fazer total diferença na sua confiança pra falar francês. Palavras com esse som. Palavras muito simples, como eu. Je. Je. Como o O. Le. Le. Fogo. F. F. Rabo. Que. Que. Olhos. Les yeux. L. Agora vamos ver uma frase com várias vezes esse som? Eu falo e você repete. Lembra de, se você precisar, aumentar o tempo desse som pra te dar o tempo de perceber o que é que você tá fazendo. Les yeux en feu bleu. Les yeux. Olha lá. Ye. Aí eu formo o som. Ye. En feu bleu. Les yeux en feu bleu. Quero que você me conte nos comentários se você conseguiu fazer esse som. E se essa foi a primeira vez, bravo. Agora vamos ao próximo. O som do Ú. Ú. Que é a letra U do francês. Um sozinho. Se ela aparecer acompanhada de um O, a gente vai mudar o som. Mas se estiver sozinho, a gente vai falar Ú. Ú. É o famoso biquinho do francês. Agora presta atenção. Tem uma forma bem legal de você treinar isso, que é você pegar uma vela. Vou acender aqui. Outro dia eu fui fazer isso e me dei mal. Oh, meu Deus. Isso aqui vai virar motivo de chacota. Não deu. Vamos pegar o outro fósforo. Aproveitando o fósforo em francês, a gente chama de alimete. Voilà. Agora, então, lembra que a gente viu o fogo? Agora, para fazer o Ú, eu preciso fazer biquinho. E o maior erro das pessoas é que elas fazem o biquinho e elas desfazem quando elas vão fazer o som. Em boca dura. O formato da minha boca aqui é Ú. 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 Eu vou fazer esse formato de boca de biquinho como se eu fosse assoprar a vela. E eu não estou olhando para cá para não apagar o fogo. Como se eu fosse assoprar a vela e eu vou tentar falar Ú. A intenção é de falar o Ú. Mas eu preciso falar o Ú enquanto eu busco assoprar essa vela. E aí o meu biquinho não vai se desfazer. Dá uma olhada. Ú. 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 Deu certo. Isso faz a diferença para você. Porque você percebe por que que às vezes sai o som certo e às vezes não sai. Na verdade, não é que você não entendeu o que você tem que fazer biquinho. É que muito provavelmente você está perdendo a embocadura ao longo da palavra. Algumas palavras com esse som. Ú. Significa rua. Ú. Ú. E calma que a gente já vai ver o L. T. T. Você. T. L. Lido. L. L. Então sempre com a intenção de assoprar uma vela e falar I, hein? Agora. Ú. 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 Avenue. Ú. Ú. Avenue. E a famosa fondue. Fondue. Não é fondue. O que acontece é que quando você fala I no final, você abre o canto da boca. Fondue. É fondue. Fondue. Assoprando a vela. Fondue. Bom, me conta aqui embaixo se você gostou dessa dica já. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita e já se inscreve, hein? Deixa de preguiça. E finalmente vamos ao R do francês. O R do francês, ele junta dois aspectos. Primeiro, a gente vai precisar se apoiar na posição da língua. E segundo, a gente vai usar o terceiro ponto que a gente ainda não trabalhou, que é o ponto articulatório. Esse nome é meio pomposo, mas no fundo o que ele quer dizer é onde eu sinto o som. Então vamos lá. Se eu falo em português porta, porteira, portão, eu tenho três possibilidades diferentes de R. O meu tipo, porque eu nasci em São Paulo, é porta, porteira, portão. Eu uso a ponta da língua e eu faço ela vibrar no céu da boca. Porta, porteira, portão. A gente está falando aqui da percepção ativa do que eu faço em português usando a ponta da língua, ou seja, a posição da língua. Porta, porteira, portão. Agora, se você fala aquele R mais caipira, você meio que engole a língua. Você faz assim, ó, porta, porteira, portão. Não sei se eu estou exagerando demais, mas eu acho que você conseguiu entender. Porta, porteira, portão. A gente dá uma enroladinha na língua para fazer aquele R, ok? Então, tipo um, tipo dois. E temos o terceiro tipo de R do português, que seria porta, porteira, portão. Que é cheio de R, de uma lemolência, o R dos cariocas e de um monte de gente lá do nordeste. Enfim, me conta qual desses três R você faz em português. E agora vamos chegar ao R do francês a partir deles. Claramente, a gente não deve usar a língua para fazer R. Rô. Rê. Qual é a diferença? Então, você não vai usar a sua língua. Esquece da língua. Deixa ela relaxadinha na sua nuca. Inclusive, ó, dá um gole d'água para você se acalmar. Porque eu falei para você pegar água e não te mostrei para quê, né? Rá, rá, rá. Esse aqui seria o R do francês. Então, qual é a diferença entre o R carioca e esse? É que simplesmente eu vou vibrar a garganta um pouquinho mais. Eu vou fazer uma vibraçãozinha. E eu sei que isso é uma questão de treino. Mas o que eu quero principalmente que você perceba é que não é para você se machucar. Não é rê. Não é uma coisa arranhada. Mas imagina que você está com uma casquinha de pipoca presa na garganta. Aí você faz assim, rá, rá, rá. Como se você quisesse soltar aquela casquinha. Essas imagens ajudam a gente a encontrar o jeito certo de fazer o som. Rá, rá. Agora, rá quer dizer um rato. Rê, rê. Tem aquela música. Se você não assistiu o meu vídeo sobre músicas em francês, vou deixar ele aqui para você, hein? E, finalmente, vamos às palavras. Para você treinar o R do francês, você já entendeu o que é o ponto articulatório. Se trata de perceber que o som vem aqui de trás. E que a gente vai ter essa intenção de tirar a casquinha de pipoca da garganta. É claro que é um som que você não está acostumado a fazer. Então, você vai precisar de um treino a mais. Afinal de contas, língua é musculatura. E você só vai falar francês se você ativar o seu francês. Usando o idioma e praticando. Então, vamos às palavras. Rá, rá. Ré, rien. Ré, rien. E os maiores desafios do R estão quando o R está acompanhado de outra consoante. Por exemplo, na palavra, prender. O que você pode fazer para treinar? Você separa as consoantes. E treina assim. P, rão, d, r. P, rão, d, r. À medida que você vai entendendo como passar do P para o R, ou seja, de um som frontal. P, p, ou d, d, que também é um som frontal. Para um som gutural, que é aqui na garganta, onde a gente sente o som do R, 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 r. Você vai encurtando esse tempo entre esses sons. P, rão, d, r. Até que você encontre uma cadência. É treino. Então, lembre disso. Não é mágica. É método. E você precisa colocar isso em prática. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo alguns presentes para que você entenda como você faz para ativar o seu francês. Afinal de contas, só esse conteúdo solto não vai fazer mágica. Mas este conteúdo, junto com a orientação necessária, é que vai fazer você dominar a língua francesa. Bom, voilà! Deixe seu curtir e me conta se você gostou ou se faltou algum som para nós fazermos um próximo vídeo. Bisous et bientôt! Tchau, tchau! Tchau, tchau!